E aí torcedor coxa branca e se inscreva no nosso canal pra ficar por dentro das notícias do nosso Coritiba. O técnico Antônio Oliveira voltou a destacar que o elenco do Coritiba ainda não está fechado para os desafios do clube na temporada. E esse discurso vale para a chegada e, também, para a saída de atletas. Com isso, o principal objetivo é chegar com um grupo pronto para o principal desafio da equipe no ano, o campo brasileiro. Uma das contratações mais recentes é o zagueiro Bruno Viana, ex-Braga. A posição era tratada como uma das prioridades do alviverde no mercado. A expectativa é de que mais um defensor seja contratado. Não é porque ganhamos quatro jogos seguidos que estava tudo bem. As pessoas têm que perceber que falta muita coisa. Precisamos ser mais racionais e menos emocionais. Os jogadores estão trabalhando bem, continuamos invictos. Assim como não está tudo certo quando se ganha, não se entra em drama quando empatamos, completou o treinador. E aí torcedor Cuxa Branca, deixe nos comentários o que achou da notícia.